Então vamos passo a passo para a nossa receita nega maluca Aqui eu tenho a farinha, temos o açúcar, chocolate 50%, ovos, óleo, água e bicarbonato com fermento Vamos começar, a gente vai começar a bater os ovos, 4 ovos, açúcar Vamos bater e depois nós vamos acrescentar todos os líquidos, certo? Então vamos lá Com açúcar Vamos bater agora Vou acrescentar o óleo, tá? O óleo vai trazer umidade para a nossa massa E aqui eu vou aquecer minha água, tá? 30 segundinhos no micro-ondas Enquanto aquece aqui, nós vamos bater o óleo aqui junto com a nossa misturinha dos ovos Gente, ficou assim, ó Agora aqui eu vou acrescentar o nosso chocolate e a nossa água quente, tá? Aqui eu estou usando o chocolate 50% Nossa água E vamos dar mais uma batidinha aqui para misturar bem Pronto, gente Aqui ficou a nossa mistura, olha Aqui nós estamos usando o método de adição, tá? Aquele método que a gente separa o seco dos líquidos Depois junta tudo Uma pitada de sal para realçar todo esse sabor aqui Uma pitadinha mesmo, ó, tá? Vamos misturar com a nossa farinha aqui, tá? Coloquei no meu forno agora para pré-aquecer Liguei ele agora, tá? Aqui o meu eu vou assar em 180 graus em média de 35 minutos Vamos misturar aqui, ó, o bicarbonato com a nossa farinha Vamos pôr o nosso líquido aqui, ó Olha que maravilha O bicarbonato, ele entrou aqui nessa receita Para a ativação da coloração do chocolate Então ele vai deixar a nossa massa mais pretinha Então vamos lá Vamos pôr duas etapas aqui na nossa farinha Mexe Mexe para misturar, tá? E colocamos a segunda etapa da nossa farinha Vamos mexer E vamos levar para a nossa forma para assar A forma está untada Só com óleo, gente Só no fundo Eu não passei óleo na lateral Eu não quero que eu ponha a minha forma na lateral Pronto Olha como que ela ficou linda, gente, ó Agora nós vamos pôr aqui na nossa forma Só o fundo da forma untada Não esqueça Eu quero que essa massa cresça bem retinha E se eu untar a lateral Ela vai descolar E às vezes pode dar uma barriguinha Está no forno Estou assando aqui no forno 180 graus Vai demorar uns 35 minutos Ele vai estar assadinho Nós vamos fazer a calda da nossa nega maluca Para ela ficar bem chocolatuda Aqui nós vamos pôr 100 gramas de creme de leite E 200 gramas de leite condensado A gente vai preparar uma receita e meia Aqui vamos colocar uma caixinha de creme de leite Mais uma de leite condensado Uma receita e meia a gente está preparando aqui Aqui eu vou colocar 50 gramas de chocolate 50% Aqui começou a levantar a fervura Eu tirei 200 gramas ali Para a gente estar molhando o nosso bolo Eu vim aqui com o garfo Dou furadinhas no nosso bolo Quente mesmo Aquela calda que eu separei em cima dele E é esse ponto aqui que eu quero O ponto de colher Eu quero que essa calda fique bem cremosa Em cima daquele bolo Para ficar super gostoso E agora nós vamos jogar a nossa calda Aqui em cima do nosso bolo Agora temos que esperar esfriar essa calda Para a gente estar comendo Assim que ela esfriar Ela vai ganhar uma consistência mais firme E eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar E aqui nós temos nossa nega maluca finalizada Olha que maravilha, gente Aqui nós temos uma massa super fofinha Quem traz essa fofura é o óleo É o açúcar Ele traz toda essa maciez Toda essa umidade para a nossa massa E ficou uma maravilha E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.